Dia de jogar Resident Evil com a minha esposa. Caramba, vou voltar na minha adolescência agora. Mô, você nunca jogou Resident Evil. Claro que eu já joguei. Suéria, não é isso só não, vai lá. Não tá funcionando. Mô, pra baixo vai pra baixo, amor. Difficuldade, casual é mais fácil, mas leve com você. Mô, é minha primeira vez depois de dois mil anos. Tá bom, vai lá. Ih, pronto, vai começar a câmera maluca. Eu tenho que andar? Não. Você acha que eu sei você não é boa agora? Ah, apareceu o olhar, eu não sei, gente. Eu não faço ideia do que eu tô coisando aqui, não. Já falei que tem dois mil anos que eu não jogo um jogo assim. Tá. Tá, você tem que olhar pra baixo. Isso, também, mas você não precisa ficar assim. Olha, o que é isso daí, ó. Vela. Jura. É, alguém tá fazendo aí. Casa vela. Você anda assim, ó. É porque eu já falei que esse negócio de dois joysticks não é da minha época. Foi há 84 anos. Claro que anda, gente. A gente só botava pro lado pro outro, o boneco olhava lá sozinho. Pensa, se é um jogo de terror onde tem capeta, onde é que o capeta vai aparecer? Na igreja. Cabeça de morcego. Então você tem que procurar talvez... Ah, deve ser ali, né? Corre aí, ó. Ele... Não, ele não tá correndo. É porque você não tá indo pra frente. Ah, entendi. Eu tenho que entrar aqui no capeta? Você tem que entrar... Ó, calma aí, que o que é isso daí? Eu fiz a minha. Parece que tem uma coisa... Alguma coisa pode encaixar no buraco. A gente não tem essa coisa. Tá. Você tem que colocar alguma coisa no buraco. A quinta série é com força, hein, Sueli? Você é o culpado disso. Você que me envenenou desse jeito. Eu só falei buraco, minha filha. Você tem que procurar alguma coisa pra colocar nesse buraco. Aqui na minha perna. Tá. Delicada eu, né? É, nem bate. Aqui, aqui, aqui. O que que é isso? Sueli, para que eu... Eu tô tentando. Pega, pega o brasão. É isso, né? É. É isso. É, brasão do bonzelo. É isso que eu vou botar lá no buraco. Tá, mas agora você vai ter que... Botar aqui o quê? Eram dois, dois negócios... Era dois? Era um. Era dois. Era um aqui, ó. Tem dois, amor. Tem dois, amor. Tem mais um. Não, mas agora você coloca esse negócio no buraco. Isso. É esse? Ah, não, você tem que... Você tem que deixar certinho. Ai. Pera aí. Tá quase. Ah, eu tenho toque. Vai, amor. Aqui, aqui. Aí, ó. Tá bom. Eu tenho toque. Aí, ficou um pouquinho antes. Tá certo. Sueli, tá certo. Ah, viu? Viu? Eu sabia. O toque tava certo. Dá uma viradinha pro lado. Calma, eu tô tentando. Só um pouquinho. Aí, o que que é isso daí? É, um bode. Ah, jura? Tá, mas tem uma coisa pra ver aí, ó. Examina. Oferecemos essas cabras de proteção pra proteger o vilarejo do seu povo. Ih, então eu não vou quebrar nada, não. Você ainda... Você tem que tirar a fura. Não dá pra quebrar, né? Ou é uma piscina ou uma porta. Ali, tem aqui atrás, ó. Tá, mas você... Amor, você só foi na frente da casa. Ó, daí é uma igreja, não é? Que igreja? Você se desmou com igreja. Aí, ó. O que que é isso? Um altar. Um altar com a foto. Não foi aqui que eu entrei, não? Foi aí que você entrou. Não, não foi não. Foi sim, amor. Foi aí que você pegou a cabeça do anjo. Ah, é porque eu entrei pela porta. Viu? É igrejinha assim, ó. É igreja assim, ó. Ah, mas não parece igreja. Ó, a igreja tem o altar. Ali atrás tem mais coisa. Eita. Que que é isso? O mochila de criança. Eu mato, foi não? Foi? Não sei. Por que que ele pegou a arma? L2 pra mirar. L2 pra mirar. Mochila, você não é mato não. Só não tem esse barulho. É isso? L2? Isso é L2? Isso. Atira pra você ver. Mas eu vou chamar a atenção. Vai, você vai chamar a atenção. O que que eu faço? Você vai continuar andando. Ai, meu Deus. Eu já não sei fazer nada. Saco de farinha. Tá cheio de farinha. Que bom. Ali, ali. Eu vi isso, Ellen. Eu vi, eu vi. Então, como é que eu vou atirar? Aquilo ali é uma arma? Aquilo ali é uma arma? É, eu pego como? Já pegou. Não, não. Olha pra baixo. Aí. Ok, pegou a arma. Ok. Tá, pra você trocar de arma, você tem que usar isso daqui, tá? Tá, eu preciso? Não, se você quiser. É melhor ficar com essa aí, né? Que o bicho... Aqui, o negócio, o negócio. O negócio. É isso? É isso. É isso sim. Ah, não, é uma mina. Mas eu acho que é isso sim, né? Não. O bicho, eu acho que tava desse lado aqui. Eu vi, calma. Então, você vai precisar olhar por lá. Eu queria um olhar mais aberto aqui. É, é muito fechado. É só virar a cabeça que você olha direito. Eu tô virando a cabeça. Tem alguma coisa aqui. E o que é isso? Pólvora. Pólvora. Ah, eu vou lá pra trás meter com ele? É, você tem que pegar o negócio. Ó. Ah, fi. Aí. Aqui, ele deve estar aqui, tá não? Tô ouvindo ele. Não. Então, por que você tá achando que o bicho tá aí? Ah, não sei. Tava mexendo no mato estranho. Tem uma coisa chamada vento que mexe no mato também. Você tem que ir pra lá. Aí, ó. O bicho? Pó, aparece logo, cara. Vai, amor. Pra lá. Calma. Ah, esse bicho é muito chato, cara. Ah. Ui, caraca. Suelen. Vai, tá sem ela. Tá sem coisa. Tá sem coisa. Você tá sem bala. Ai, o que eu faço, cara? Você tem que mudar de... Morre, diabo. Ai, o que é que eu faço? Não sei, Suelen. Ai, eu não sei. Eu já fiz. Pronto, foi. Foi o quê, gente? Cadê a arma? Eu tô com a mina. Aperta pra cima, amor. Eu tô com a mina. A arma branca que eu vou usar? Aqui, ó. Pronto. Você tá vendo? Você tá errando. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como que eu tô errando? Tô tirando a cabeça dele. Agora foi. Faleceu. Fluido químico. Pega isso. Ali tem outro. Sai daí, Suelen. Tá, acertou. Sua bala vai acabar. Suelen, sua bala vai acabar. Você tem que sair daí. Você tem que sair daí. Ai, amor. Você tem que correr, Suelen. Você tem que correr, Suelen. O sangue de Jesus tem poder. Eu tô correndo. O que eu faço agora? Não sei. Ai, ele tá aqui atrás ainda. Ai, como é que eu tô? Suelen vai apertar isso. Correndo. Amor, você tá me matando. Amor, o que que eu faço? Para de apertar isso. Cadê a faca? Eu quero a faca. É pra cima. Você tem que apertar pra cima. Ai, você não sabe. Eu sei. Você tem que apertar pra cima. O que que eu faço? Como é que eu falo? Suelen, de Deus. Ai. Isso. Agora eu vou pra cima dele. Só que ele tem arma. Você tá vendo, né? Eu também tenho. Abaixa a cabeça, cara. Abaixa a cabeça. Aqui. Pira. Ai, eu odeio essas câmeras. Ai, eu odeio essas câmeras. Você também me matou. Eu odeio. Eu odeio. Ele me matou, amor. Tá bom. Não te matou ainda não. E o fato que agora? Você tem que... Não sei se você realmente quer fazer isso. Eu vou correr, então. Sai. Pegou o carame de cristal. Eu matei ele? Matou. Não acredito. Carame de cristal aí, ó. Ai. É isso que tem que encaixar lá? Não. Não. É outra peça igual aquela. E agora? Eu não tenho arma. Onde é que eu acho a arma? Eu já subi aqui? Não sei. Ai, se tiver bicho aqui, eu tô ferrada. Tá sim. Que barulho é esse? Ai, não quero nem saber. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Eita, por quem? Por favor. Não, fecha a porta. Por favor. Ei, por que estão aqui? Para trás. Entra, entra, entra. Não machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Não. Estão todos na casa da Luísa. E ela não responde. Fecharam o portão. Tem que ter uma entrada. Fiquem aqui. Em silêncio. A Luísa não mora aqui no caso. Não, você tem que ir para a casa da Luísa. O que é isso? É uma mina? Pólvora. Provavelmente você vai conseguir fazer bala. Pega a pólvora, mas você não pegou não. Ah, não pega não? Não, olha para baixo. Você tem que olhar. Ai, gente. Isso. Ai, meu Deus. Será que essa é a casa da Luísa? Tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. É, ó. Uma capelinha. Um dos brasões está lá dentro. O brasão que você precisa. Deixa eu trancar. Ah, essa é a casa da Luísa. Rápido. Mas lá está trancado. Tá, mas pelo menos aí consegue fechar o portão. Você demorou, hein? Deu nada. Foi mal, hein? Luísa! Abre! Sou eu, a Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Júlia, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai. Caramba, Júlia. Deixa a gente... Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Oh, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Entre, o pessoal está esperando. Ué? Vixe, o que é isso? É um culto. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, então. Vamos rezar. Por ele e por nós. Para rezar, amor. Eminentes, ouçam nossas vozes. Unidas em reverência. Não nos concordamos da treva infinita. Amarrado, amarrado. A lua da meia-noite se ergue em asas feitas. Nós fazemos sacrifício e aguardamos a luz. na vida e na morte. Proclamamos sua glória. Mãe Miranda. O que foi, Leonardo? Você está bem? Eita, pode pegar fogo. Meu Deus! Eu não estou podendo fazer nada, no momento. Suelen. Eu não estou podendo fazer nada. Está bom, está bom, está bom. Eita, eita, por fim. E agora? Helena, vamos para trás. Não, me solta. A lua da meia-noite se ergue. Não, me solta. Não, me solta. Não, me solta. Porque ele não pegou a arma. Segui. Vai ter que pegar agora, amarrado. Mas ele não está... Agora. Suelen está acertando a mão dele, Suelen. Agora que eu vi o pontinho. O que eu faço? Faleceu. O que é, amor? Você mandou bem, hein? Mandou bem, mandou bem. Você fica muito confusa com esses controles que você... Eu fico, porque eu já falei que primórdios atrás, você só usava frente e trás, pro lado pro outro. E a câmera ia virando, paciente. Mandou bem. Não teve tanto terror ainda. Foi mais um suspensezinho. É, porque é o começo, né? Mas se continuar... Você gosta do jogo terror? Eu prefiro... Tá bom. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.